Carolina Que música você curte mesmo? Eu gosto disso Mas esse é o Yuri 22 É muito adoro Carolina, Carolina Que música você curte mesmo? Eu gosto disso Mas esse é o e o Yuri 22 Só que é uma galera Уровendo Carolina Põe no céu Ai, 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 ô Ai, 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 ai Ei, ei, ei! Ai, ei, ei! Ai, ei, ei! Ai, ai! C东 XL I HEioni Fizz